Olá, tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo você também aqui no canal Chique Bão para mais uma receita fácil, simples e saborosa. Olha que delícia essa gelatina colorida com creme branco maravilhoso, com leite condensado, creme de leite e leite também, por isso que fica tão leve, tão saborosa essa gelatina colorida. Sabores de gelatina, leite condensado, creme de leite, leite e gelatina incolor também. Bora lá para a nossa receita. Antes de continuar a nossa receita, vou ensinar para você como fazer a gelatina. A gelatina tem que ser uma gelatina mais firme, eu vou usar apenas dois sabores, uva e abacaxi e vou fazer quatro pacotinhos, mas você pode fazer aquela gelatina bem colorida. Então, meus queridos, nós vamos precisar de água gelada e água quente. Para fazer essa gelatina maravilhosa, você não pode seguir as instruções da caixinha. Então, vou conversando aqui com você e te ensinando a fazer para ficar aquela gelatina bem firme, não é? Você deve estar se perguntando se eu estou fazendo dois sabores de abacaxi e dois de uva, por que quatro vasilhas? É porque eu gosto do quadradinho bem pequenininho. É claro que eu poderia fazer o de abacaxi na mesma vasilha e o de uva na mesma vasilha. E outra dica especial é você fazer essa gelatina numa vasilha que tenha tampa, para não pegar os sabores de outros alimentos da geladeira. Para um saquinho de gelatina, eu vou usar 150 ml de água fervente ou água quente e 100 ml de água gelada, tá bom? Aqui tem quatro embalagens, aqui tem 600 ml de água quente. Aproveita a água quente e dá uma boa misturada para dissolver tudo. Agora, 100 ml de água gelada. Prontinho, agora tampar, bem tampadinho, levar para a geladeira. Como eu disse, eu gosto do quadradinho bem pequenininho, por isso eu coloquei duas vasilhas. Mas você pode colocar em uma travessa retangular maior, para ficar aquele quadradinho pequenininho também. Então eu vou só cortar aqui em cubinhos. E já vamos para a segunda parte da receita, que é preparar o nosso creme. Soltamos aqui da lateral. Você pode colocar quantos sabores você quiser. Siga a medida que eu te falei. 100 ml de água gelada, 150 de água quente. Vai ficar uma gelatina bem durinha e não vai ficar desmanchando. Soltando a lateral. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de água. E vou colocar aqui a minha gelatina sem sabor. Tem que ser feito assim, viu meninas? Se colocar a gelatina direto no liquidificador, não fica uma receita cremosa. O creme, ele não fica cremoso, né? Enquanto a gelatina está hidratando, vou soltando aqui os meus cubinhos de gelatina, com o auxílio de uma colher. A gelatina fica firme, mas mesmo assim a gente vai soltando aqui com cuidado. Olha que lindo que fica o meu cubinho. Só que eu vou voltar com essa gelatina para a geladeira, enquanto faço a segunda parte. Aqui no liquidificador, eu vou colocar as duas caixinhas de creme de leite, 200 ml. O leite condensado, 395 gramas. O leite, tem uma xícara de leite. Eu medi a xícara de leite nesse copo medidor. E agora, antes de colocar aqui, eu preciso derreter essa gelatina. Vou levar para o micro-ondas. Você pode fazer isso em banho-maria também. 15 segundos. Ficou líquida. Vamos acrescentar aqui. Eu vou untar a minha forma com óleo de coco. Comecei a derreter no micro-ondas. E você pode, se quiser, untar a sua forma com óleo comum. Às vezes eu faço com óleo comum também. O óleo de cozinha não acrescenta em nada no sabor, tá? Não tenha medo também de colocar o óleo de cozinha, porque não influencia no sabor da sua sobremesa. Eu quero desenformar essa gelatina, por isso que eu estou untando aqui. Vamos acrescentando aqui na forma a gelatina. Vou colocar a de abacaxi agora. Nesse momento, a gente não mexe com a gelatina. Só depois que acrescentar o creme. Tá bem distribuída, né? Aqui a nossa receita. Como a forma de alumínio não tem tampa, eu vou colocar um papel alumínio, levar para a geladeira. Então, gente, agora é a hora. Gente, isso aqui fica bom demais na conta. Que delícia! Se você não quiser colocar leite, não precisa, mas com leite ele fica bem equilibrado, doce. Não fica tão docinho quando sem o leite. Mas assim, eu já experimentei, tá maravilhosa a receita. Gelatina colorida com creme branco. Sensacional essa receita. Então, espero você na próxima receita. Um grande beijo para você. E fica com Deus!